Fala pessoal, beleza? Fernando na área aqui novamente trazendo mais uma Gameplay Monster Boy. Dessa vez a gente tem que procurar mais uma, mais duas ou mais uma né? Daqueles sinos grandão para que podemos dar sequência no game né? Deixa eu ver aqui... É caramba, quem a gente vai passar ali? Deixa eu ver se ele é aqui por cima né? Ô sapinho! Ué! Qual é mano? Ah... Caramba, que treta mano! Vamos ver o que temos aqui... Ah ok! Ahn... Não dá... Tá... Ahn... Tá... Nível máximo... Evenenar o caos... Não... Você... Ah, eu fiz sem querer... Sem tempo de recarga e de congelamento... Ahn... Congela os inimigos de... Não, não era para ter medo tão rápido assim... Deu nem tempo de... Ahn... 100% de dano refletido aos inimigos... Tá ok... Imunidade ao veneno... Defesa máxima... E agora o que eu faço? O que é da espada de fogo? Tá no nível máximo... Ahn... Dá para colocar nível 1 aqui... Congela os inimigos de fogo... Beleza... Vamos lá porquinho... Ahn... Legal cara... Esse aqui é muito... É um portal... A gente pode vir aqui direto... Legal, legal, legal... Acho que vai dar... Ahn... Fala sério... Só porque desperdicei 1... Acho que vai dar... clarejo de nuvem só pra gente tem um lugar que a gente compra a gente consegue já não é aqui não também não é aqui você vai ver aqui também não a gente compra um negócio agora uma lança acerta os inimigos uma distância segura com essa arma brutal usada pela nossa própria guarda real então tá eu volto amigo ok é aqui é aqui é aqui mesmo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí 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 É, pelo jeito deve ser por ele aqui primeiro. Bem inquebrável o bichinho. Os caras estão presos. Olha lá, tem alguém aí? É você, Pepe Lobo. Essa voz. Ah, estou tão feliz em ver você. Moço do cabelo azul. Olha só. Eu estou precisando de uma ajuda. Está vendo aquele botão ali? Em cima, aperte para me libertar. Ah, safado. Ah, é alto demais para mim. Certo, esquisito que você não pode voar. Você não pode criar alguma plataforma para pular lá em cima ou algo assim? Como assim? Você não tem uma arma que pode congelar bolas de fogo e inimigos? Tente usá-las. Tente-a-las. Tente de novo, mas... Ué, cara. Não. Não está bem. Não está bem. Eu não sei. Não está bem. Não está bem. Tente de novo. Como assim? Cara, é muito sensível, mano Aê 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 Obrigado, amigo Eu sabia que podia contar com você Fico feliz em ajudar Mas afinal, por que você está aqui? Algo me disse que A moça do cabelo verde Está aqui em algum lugar, mas como você Pode ver, tem muitas armadilhas Perigosas e inimigos Eu também tenho tanto meio de fogo Eu posso ajudar a procurar Se quiser, mas fique por perto Pau, vamos lá, não há tempo a perder Pau Oh, que bicho safado, mano Sai correndo Vai Vai Oh, Kirby Tô falando sério, hein, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Essas joias raras são usadas por ferreiros, ok. Vamos lá, vamos lá. Ah, vou ter que falar com o bicho, assim, não sei, não. Ah, ah, mancada. Ah, fala sério, mano. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Vamos lá, bora ainda, meu filho. Vamos lá. E aí E aí Bicho nóia Tenho certeza que você vai encontrar em breve Você tem razão Obrigado meu amigo Espero encontrá-lo de novo em breve Beleza Tá Mais fácil né Já vi tudo aqui Caramba E aí 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 Vai ter que ser o melhor momento É aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah fala sério Mano E aí 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 Se não é muito exato É que a cauda dele não pode ficar muito ligada Se não eu não consigo pular Tipo tem que ter que pegar Tipo tem que ser aqui assim Therecer E aí E aí E aí E aí E aí eu vou dar prato lá lá vai 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 agora vai ah mano sem brincar aqui agora Certo, beleza Gênero de Fervente Fervente à frente Cuidado para não virar um saboroso bacon Ah, não Achei que ia dar, mas não foi Ah, caramba Ah, caramba Ah, caramba Tem alguma coisa aqui O leãozinho O cara anda que ele é fogo e ele pode Vai, ele tem dinheiro agora Beleza! O negócio do ferreiro Beleza! Eu não imaginei que seria por isso que eu mudei mal! Não, vamos lá. Vamos lá no final? Vamos lá. Vamos lá! Ah, fala sério, cara Ai, gente, cerveja Cuidado pra não virar Saboroso, um beijo Ah, garoto Agora mandei bem Estranho, né Da dica do Bacon, né Meio que na cara Eita cagada Ah, gente, me parava Ah, gente, me parava Ah, gente, me parava Ah, gente, me parava Beleza! Ah não! Ah, vai sério? Como assim? Ah não, Fernando! Tô louco! É, paciência! Paciência, mas não vou lugar nenhum! Ah, Fernando! Vamos lá, devagar! Certo! Esse bicho vai atacar, se defende! Ah não! Ué! Ué! Vocês como tá repetindo, cara? Cara, não dá não, cara! Ah! É, sem chance! Ah! Que raiva! Ah, não dá pra ver! Ah, não dá pra ver! Não dá pra ver! Ah! 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 Fala sério! Ah! 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 Fala sério, leãozinho! Ah! 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 Se tem a hora que eu consigo! Tá! Corre a mãe aqui! . Dá pra congelar? . E aí E aí Ai, pulou duplo, Fernando Poxa vida, cara Beleza Nossa, com o ferreiro Poxa vida, cara Não que imaginei que seria Pois que eu me dei mal Não, é possível, não deve ser aqui, cara Ah, sério, cara Ah, jeito prevente na frente Cuidado para não virar um saboroso beco E aí Ah, garoto! Agora eu mandei bem, hein? Estranho, né, dar a dica do bacon, né, mano? Veio que na cara! Eita, cagada! Ah, gente, me pararam? Eita, cagada! Eita, cagada! Eita, cagada! Ah, não! Ah, vá sério! Como assim? Ah, não! Ah, não, Fernanda! Pelo! É, paciência! Se não, não vou agarrar nenhum, mano! Eita, cagada! Eita, dica! Vamos lá. Vamos lá. Caramba, conseguiram aí, pessoal. Tem um esqueminha aqui em cima. Não, não. Certo. Cara, como esses bichos é chato, meu. Não, vem. Vem no arrasante, vem. Vem aí. Vem. 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 Vem.